Esse vídeo é um oferecimento do aplicativo Crowdscores. Nele você consegue informações de mais de mil jogos de futebol pelo mundo por semana, inclusive os do Mengão. Crowdscores, completamente gratuito, sem anúncios, tem para Android e iOS. Hahahaha! 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 Saudações, rubro-negras! Isso aqui é Flamengo! Hahahaha! Quer dizer, seu presidente do Santos, quer dizer que... Hein, seu modesto? Modesto, senhor, hein? Muito modesto. Quer dizer que, então, o senhor foi denunciado pelo STJD, pela procuradoria do STJD, foi denunciado por... dizer que... por acusação sem provas. É, seu modesto, ficou complicada a situação para vocês, né? Não bastava o chororô por uma eliminação corretíssima, né? Santos foi eliminado, nosso freguês foi eliminado. Perdemos um jogo agora para o Santos, 3x2, um jogo normal. Flamengo com um jogador a menos expulso dentro da casa do Santos, em São Paulo. Assim como a gente ganha aqui dentro dos nossos estádios, aqui no Rio de Janeiro. Isso não é isso que eu estou falando. Estou falando de jogo eliminatório. Eliminamos o Santos na bola. Tivemos um gol anulado do Hever. Legal. Tá certo? O pênalti realmente não era. Não houve interferência externa, mas aí o presidente do Santos teve que fazer o chororô, né? Acusar absurdamente o repórter Eric Faria de interferência externa, confundindo ele com o preparador do Flamengo. Depois que eles mostraram as imagens, era o preparador do Flamengo com camisa vermelha do Flamengo. Os preparadores ficam ali próximos aos árbitros e tudo mais. O banco de reserva e tudo mais. Mas então o que acontece? É normal os caras estarem por ali. Olha, é uma vergonha. É uma vergonha que ele tenha que usar esse artifício de entrar com o processo, de fazer uma representação no STJD com a CBF, para tentar remarcar a partida, anular a partida, dizendo que houve interferência externa. Sabe por que ele fez isso? Porque ele tem vergonha pela eliminação. Porque ele quis achar um culpado pela incompetência do Santos de não se classificar contra o Flamengo. Um Flamengo sem quatro, cinco titulares atuais, né? Porque o Flamengo não pode utilizar, não teve como inscrever na Copa do Brasil, porque já tinha acabado o prazo. É um Flamengo até mais fraco do que esse do Campeonato Brasileiro. Só que o Santos não teve competência de ganhar na bola e quis partir para o chororô. E aí o mais engraçado é o presidente também do Botafogo, achando isso tudo muito legal e querendo proibir o Eric Faria de cobrir os jogos do Flamengo lá no jogo da semifinal contra o Botafogo no Engenhão. É muito engraçado, cara, ver esses clubes alvinegros desesperados com o Flamengo. Sabe? Desesperados. É um chororô. O Flamengo está em crise, sim. Está em crise em quinto lugar. Está em crise na semifinal da Copa do Brasil. Está em crise ganhando de 5x2 do Palestino na Sul-Americana. O Flamengo está em crise porque a torcida do Flamengo sabe o time de estrelas que tem e o potencial que tem de estar liderando, de estar goleando todo mundo. Essa é a crise do Flamengo. A crise do Flamengo não é estar perto de zona de rebaixamento. A crise do Flamengo não é estar com várias derrotas seguidas. Não é estar com poucos pontos, não é estar eliminado de tudo como muitos aí. E como o Santos vai ser, vai ser eliminado da Libertadores, não tem time para ser campeão da Libertadores. Se for para falar de um time que tem condição, um brasileiro que tem a condição de ser campeão da Libertadores é o Grêmio. O Grêmio do Renato Gaúcho é um baita de um time muito bem preparado. Que eu acho até que por causa da Libertadores ele vai continuar avançando, é bem provável que não consiga manter isso na Copa do Brasil. Tanto que eu aposto numa final entre Flamengo e Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro pode eliminar o Grêmio na Copa do Brasil. Não porque o Grêmio é ruim, mas porque o Grêmio é muito bom e deve focar na Copa Libertadores da América. Agora, eu acho engraçado a gente cantando eliminado lá no Pacaembu para os Santistas e eles cantando Libertadores. Cara, pelo amor de Deus, vocês vão ganhar a Libertadores? É uma vergonha você comemorar um negócio. Ah, porque o time do Flamengo foi eliminado da Libertadores e o meu não. Mas você foi eliminado por mim na Copa do Brasil. Quem é melhor? Então, cara, encerrado esse assunto. Parabéns à procuradoria do STJD que denuncia o presidente do Santos, Modesto Roma. que disse que houve interferência externa no jogo entre Santos e Flamengo pela Copa do Brasil. E ele vai ser julgado por ter apresentado uma denúncia sem provas. Muito bom. Fico feliz com essa notícia. Uma hora a verdade vem à tona. Lembrando vocês que hoje nós teremos um sorteio, mais tarde, por volta de 21 horas, de uma camisa do Flamengo. Então, daqui a pouco eu devo entrar ao vivo aí, para vocês fazerem os últimos superchats para essa camisa aqui. Essa camisa aqui que eu ganhei lá da Espaço Rubro Negro do Via Parque, do meu amigo Marcelo Plaissan. Ele deu essa camisa para a gente sortear. Não se esqueçam de conhecer a loja também, a Espaço Rubro Negro, tanto a do Via Parque quanto a do meu amigo Maurício, também lá no shopping aqui de São Gonçalo, no São Gonçalo Shopping, a Espaço Rubro Negro, também uma loja maneiríssima. Olha aqui, essa camisa aqui foi um especial para o Zico, 60 anos. A gente vai sortear mais tarde, a gente vai sortear essa camisa aqui que é tamanho G. Serão muitas camisas no decorrer desse mês. Eu vou estar sempre sorteando alguma coisa, camisa, brindes em geral. Então, todos que estão participando do superchat no decorrer do mês vão estar sempre concorrendo. Então, quanto mais cedo você faz o superchat, mais chances você tem de ganhar. Porque a camisa que eu sorteio, por exemplo, agora hoje, no dia 4, todos esses que fizeram superchat do dia 1 ao dia 4 vão concorrer a essa. E vão concorrer depois na camisa que eu sortear no domingo ou na segunda-feira. Acho que vai ser na segunda-feira o jogo do Flamengo. Pega domingo na segunda-feira. Aí, depois do outro jogo, eu sorteio uma outra camisa. Então, esses sorteios, acho que todo mundo que está fazendo agora vai participar. Os caras que vão fazer o superchat somente no dia 7, vamos dizer assim, no dia 8, que vai ser a outra camisa, vão concorrer só àquela camisa. Então, uma oportunidade única para vocês. Se inscrevam aqui no canal, acionem a notificação. Já vão deixando o like aí. E daqui a pouco a gente volta com mais alguma notícia do Flamengo. Parece, parece que Zé Ricardo está sendo mantido. A reunião teria acabado. Não chega informação nenhuma para a gente. Os caras estão guardando tudo as sete chaves. Mas, ao que parece, Zé Ricardo mantido. Está certo? E o Flamengo devendo colocar um novo vice de futebol, o Bandeira de Melo, deixando de acumular duas funções como presidente e vice de futebol. Então, ele se blindando e colocando um vice de futebol para coordenar isso tudo e tentar apagar esses incêndios que, como eu já disse, não são também tão graves assim. Na verdade, o Flamengo tem um grande elenco, um time de estrelas. Salvo agora o Paolo Guerreiro, que a gente acabou de saber que teve uma contusão grau 2. Paolo Guerreiro, mais uma notícia que a gente traz para vocês. Foi grau 2 a contusão na coxa, posterior da coxa. E ele deve ficar fora um tempo. Inclusive, pode ficar fora do primeiro jogo da semifinal contra o Botafogo no dia 16. É uma perda e tanto. Mas, como eu já tinha adiantado mais cedo, o Felipe Vizeu deve ser o reserva, no caso, o titular, o primeiro imediato do Guerreiro. O Felipe Vizeu deve ser o titular. E o Berrio deve ser testado como camisa 9, também podendo ser o Geovânio testado. Geovânio e Rodolfo treinaram normalmente. Já treinaram com bola. Então, podem estar voltando a qualquer momento. O Flamengo conseguindo recuperar seus jogadores. O Conca também, eu já falei, que deve voltar a jogar na Sul-Americana contra o Palestino. Então, a gente tem uma série de opções chegando. Infelizmente, o Paolo Guerreiro, com a contusão grau 2, ele acaba que fica um pouquinho mais de tempo fora. Pode ser que esteja recuperado para o jogo de volta na Ilha do Urubu, na Copa do Brasil, na semifinal. Mas o jogo de ida, inicialmente, ele está fora. Então, é isso, galera. Muito obrigado por estarem aqui com a gente, curtindo esse momento de notícias nosso. A gente sempre tentando trazer tudo em cima da hora para vocês. Assim que a gente tiver alguma confirmação com relação ao Zé Ricardo, a gente vem e fala com vocês. Entraremos ao vivo ainda hoje para pegar os últimos Super Chats, fazer um sorteio de uma camisa histórica do Zico, como eu falei para vocês. E a gente, sabendo dessa informação, a gente já confirma na próxima live em relação ao Zé Ricardo. Parece que a informação é essa que a gente tem até agora. Não tem nada confirmado, mas a informação seria essa de que ele, inicialmente, mantido, pelo menos até o jogo de domingo. O Flamengo, a gente também sabe que o Flamengo está tentando... Já tem muita informação também dando conta disso, que o Flamengo estaria atrás de um grande treinador. Fala-se em Reinaldo Rueda, o colombiano que foi campeão de tudo pelo Atlético Nacional. Já colocou Honduras, Equador nas Copas do Mundo. Então, é um treinador rodado, um treinador bom. Sabe-se que o salário dele seria altíssimo. Acredito que em torno de 600 a 800 mil reais, isso aí seria um salário alto para o futebol brasileiro. Também sabemos que, de imediato, é isso. O Zé Ricardo seria mantido. E fala-se que o Flamengo pode estar começando a escolher um novo vice-presidente de futebol para que o Bandeira de Mello fique mais blindado assim, não tenha que lidar com o futebol. Tem alguém mais ligado ao futebol para coordenar esse esporte que é o mais importante do Flamengo. O Flamengo tem muitos esportes, mas o futebol é o que leva o Flamengo nas costas. Então, galera, é isso. Um novo vice-presidente de futebol pode estar sendo avaliado, para ser anunciado. E, com isso, o Bandeira de Mello não acumularia mais esse cargo. Está certo? Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Deixa seu like, se inscreve no canal, acione a notificação e se inscrevam nos canais dos nossos parceiros. Está certo? Obrigado. Um abraço especial para o canal do Volturi Rei, o filho do meu amigo Lúcio. O menino faz umas análises sobre o Flamengo. Um menino novinho, novinho. Também dá uma moral para eles aí, galera. Abraço. O link para baixar Crowdscores encontra-se na descrição.